Eu fiz vários comentários aqui, doutor Marges, semana passada, retrasada e a vida inteira, que não podia existir a Cracolândia, onde as pessoas que estavam na Cracolândia, não digo viciado, isso é um coitado, mas traficantes que representam o crime organizado, e eu quero que o senhor me repita essa cifra de 180 milhões por mês, por quanto é que eles ganhavam desses 180 milhões, em quanto tempo era e tal, que traficantes que não respondiam às leis do Estado e tinham uma regulamentação própria ali dentro, isso aí tinha que acabar um dia, já acabou uma vez e voltou. A gente quer saber, vamos por partes, vai, como é que foi decidida a operação, por que foi decidida a operação, quantos caras foram detidos e não foi só aí, porque teve gente que comandava tráfico de drogas e fora daí, né? E essa história de 180 milhões, o crime organizado ganhava em quanto tempo? 180 milhões, que é uma soma impressionante. Pois não, secretário, prazer falar com o senhor, boa tarde. Boa tarde, Datena. Boa tarde aos telespectadores do seu programa. É verdade, Datena, nós ontem realizamos uma operação muito bem sucedida lá na região da Cracolândia, uma operação integrada de diversos departamentos da Polícia Civil, com o apoio maciço da Polícia Militar, uma ação que foi planejada durante meses, uma ação que contou com o trabalho de investigação e inteligência coordenado pelo DENARC, coordenado pessoalmente pelo doutor Rui, doutor Rui Fontes, diretor do DENARC, uma operação que demandou muito tempo de preparo, de muito tempo de investigação, mas que foi muito bem sucedida e que resultou na prisão de 53 pessoas. 48 desses presos por tráfico de entorpecente, dois presos por roubo e três menores apreendidos por tráfico de entorpecente. Foi uma ação desenvolvida com todo o cuidado para evitar danos colaterais. Nós não tivemos, graças à eficiência das nossas polícias, nenhuma pessoa ferida. Nós não tivemos nenhum tipo de reclamação de excesso cometido pelos nossos policiais. Foi uma ação que contou com a participação de quase mil policiais, foram 990 policiais, entre policiais civis e policiais militares. Todas as unidades da Polícia Civil trabalharam em conjunto. Aqui na sede do DENARC, ontem, haviam 12 equipes elaborando os flagrantes. Todas as unidades da Polícia Militar também integradas sob o comando, desde logo cedo, inclusive do nosso comandante-geral e do delegado-geral. Todos nós estávamos na região da Crancolândia acompanhando isso desde cedo. Quantas armas foram apreendidas e quanto em droga foi apreendido e onde foi apreendido? É importante falar, quer ver? Eu já sei a resposta. Pois não? Olha, boa parte da droga foi apreendida nas pensões e nos hotéis, que ali serviam de base para o tráfico do entorpecente. Nós tivemos cinco armas apreendidas, três pistolas e dois revólveres. Tivemos aí uma quantidade bem considerável de crack apreendido, uma quantidade de cocaína, maconha, LSD, êxtase. Bom, enfim, uma gama enorme de entorpecentes apreendidos. Tivemos também quase R$ 50 mil apreendidos, dinheiro fruto do tráfico de entorpecentes. E, enfim, muita arma branca apreendida. 37, era impressionante a quantidade de armas brancas apreendidas, que chegavam aqui ontem na parte da manhã e durante a parte da tarde aqui no DENARC. Foi, como eu disse desde o começo aqui da nossa entrevista, foi uma operação muito bem sucedida, uma operação espetacular. Está de parabéns à Polícia Civil e à Polícia Militar pelo êxito dessa excelente operação. Que história é essa dos R$ 180 milhões? Quem lucrava isso aí, em quanto tempo e como? É verdade, viu, Datena? Algo em torno dessa cifra de R$ 180 milhões é o que a gente estima que poderia estar oferindo em lucro o tráfico de entorpecentes, o crime organizado. É importante, viu, ressaltar, Datena, que das prisões realizadas fora ali da Cracolândia, fora do que é denominado o fluxo... Tinha um chefão. As prisões tinham chefão. Em Caraguatatuba, nós conseguimos prender o número um do tráfico de entorpecentes ali da região da Cracolândia e ali na Zona Oeste prendemos uma outra importante liderança do tráfico de entorpecentes ali na Cracolândia. Doutor Mágino, da outra vez que fizeram a mesma operação, o pessoal espalhou pela cidade. Posso helicóptero ao vivo aqui? Pode botar na minha cara aqui, pode cobrir aqui. Helicóptero ao vivo. Quem é que está nesse helicóptero que até agora ninguém me falou? Fernando e Seninha. Em frente à estação da luz, já tem um monte dessas pessoas que estavam na Cracolândia que estão ali em frente à estação da luz. Isso aí foi frequente durante a última grande operação e essas pessoas se espalharam pela cidade. E isso serviu de pressão, não sei se em cima do prefeito anterior, até do governador, para que a polícia afrouxasse e que deixasse essas mini Cracolândia se espalhar pela cidade. E depois eles voltaram tudo para um belo lugar. Para evitar isso que nós estamos vendo aí, secretário, primeiro que essas pessoas que são drogadas, viciadas em droga, dependentes químicos, essas pessoas merecem um tratamento de verdade que prometeram da outra vez e não deram, não deram o tratamento. O Haddad, por exemplo, vamos receber nos hospitais, não deram. Até o próprio governador já falou. Essas pessoas têm que ser recolhidas a hospitais, porque senão não vão ver isso aí que nós estamos vendo em frente à estação da luz continuar na cidade, doutor Márgino. Olha, o que a gente já está assistindo são ações integradas, tanto dos órgãos do governo do Estado, os órgãos da assistência social do governo do Estado e da saúde do governo do Estado, com os respectivos órgãos do governo municipal, já participando dessas ações necessárias para o acolhimento desses usuários. Os usuários, eles realmente estão ainda ali pelo entorno, mas o que a gente não tem hoje, o que a gente não tem hoje mais é a presença do tráfico. O tráfico e a presença, principalmente, da chegada maciça de drogas. Então, a diferença para outras operações que foram realizadas é que nós desmantelamos a organização do tráfico ali no local. E esse desmantelamento do tráfico vai permitir que aquelas pessoas que estão lá não consigam mais receber aquela quantidade de entorpecente e, portanto, elas vão começar a procurar os serviços sociais e de saúde, tanto do Estado como do município. Mas pode crescer o índice de criminalidade ali naquela região, porque as pessoas ficam desesperadas, né? Você tirar a droga de quem tem droga ali à mão, isso é... A polícia já está de olho nisso também. É claro que essas pessoas têm que ser respeitadas, mas tem que tomar cuidado porque tem um cidadão que passa toda hora ali e que o crime pode crescer. O cara da fissura, da nóia da droga, o cara comete crime, às vezes grave. Então, tem que tomar cuidado também, não, doutor? Eu estou enganado. Não, sem dúvida. E por isso mesmo que nós reforçamos o policiamento na região, tá? Além da Companhia da Nova Luz, que tem algo em torno de 120 policiais militares atuando ali no território que compreende a Cracolândia, nós estamos agora com mais 80 policiais da Companhia de Ações Especiais e do Batalhão de Choque, em especial da ROCAM, do 2º Batalhão de Choque e o Regimento de Cavalaria. Então, nós estamos reforçando o policiamento justamente para evitar isso que você referiu, que aumente a criminalidade ali na região. O prefeito João Dória, para encerrar, o prefeito João Dória falando comigo, o governador Alckmin também, disse sobre a ocupação do espaço físico. Aí vão duas perguntas, né? Primeiro, parece que alguns prédios vão ser demolidos e isso o Dória vai falar comigo ou o governador. Não lembro qual dos dois falou. E no 90 Minutos, lá da Rádio Bandeirantes, que começa às 10 horas da manhã, né? Logo depois do Zé Paulo ali e do Jornal Gente. Outra coisa também que eu acho importante é saber se essas pessoas, donas de pensões e donas de pequenos hotéis ali, vão ser investigadas e podem ser criminalizadas por abrigar traficante ali que faziam essas transações. Doutor Márgiro? Não, não. As investigações do DENARC, elas não param. Nós vamos continuar investigando. O DENARC vai continuar dando exemplo de como é que se faz polícia investigativa e eu tenho certeza que nós vamos alcançar todas essas pessoas que ainda não tínhamos conseguido identificar como sendo envolvidas no tráfico de entorpecentes na região. Doutor, muito obrigado pela resposta do Estado ao telespectador da Bandeirantes, ok? Eu é que agradeço. Um abraço para você, Daterna. Muito obrigado, doutor. O Grupo Bandeirantes está cobrindo isso desde manhã. Desde manhã, já falei na rádio, agora estamos conversando com o secretário ao vivo e daqui a pouco o João Dória, o prefeito, vai dizer o que vai ser feito ali porque ele disse que alguns prédios vão ser demolidos.